E a última necessidade, quando a gente escala, que a gente chega no mais alto nível de realização de necessidade, está as necessidades de autorealização. Todas as pessoas, elas buscam conquistar algo. Você está buscando conquistar algo, eu busco conquistar algo, seus amigos, sua família, todas as pessoas à sua volta buscam realizar alguma coisa. E essa autorealização é muito intrínseca de cada um. Alguns podem se autorealizar ao comprar um carro. Outros podem se autorealizar ao comprar uma casa. Outros podem se autorealizar em ter filhos, famílias e tudo mais. Então é uma busca muito pessoal, mas que quando eu entendo esse contexto dessa necessidade, eu como vendedor, eu consigo trazer melhores vertentes para o meu pitch de vendas. Eu consigo ter uma melhor estratégia de venda. Isso porque a pessoa que, imagina, só que a pessoa vai comprar um carro, você é vendedor de carro. A pessoa que vai comprar um carro, ela está realizando um sonho talvez muito grande. Um jovem, uma mãe, uma esposa, uma jovem, um idoso. Às vezes ele está realizando o sonho dele de comprar um carro novo, comprar um carro zero e tudo mais. Ah, mas eu vendo sapatos. Tem muitas pessoas que se autorealizam comprando sapatos. O importante é que na hora da venda, aquela venda tem que ser uma autorealização para a pessoa. Ela tem que ser uma vitória. Muitas das vezes a pessoa pode estar indo comprar uma bermuda para ir jogar futebol. Mas ela tem que ser uma vitória. Uma vitória em que sentido? Em todos os sentidos que a gente pode pensar de vitória, mas realmente uma conquista para aquela pessoa, ela está comprando com você. Porque você está atendendo muito bem, você está sabendo as dores. É uma coisa bem engraçada. Eu gosto de dizer, eu compro roupas e tal, então você deve comprar roupas. Só pense em quantas das vezes os vendedores perguntaram para você qual a cor que você quer. Qual a cor que você quer. Eles perguntam isso, tipo, qual a cor que você quer. Mas agora vamos pensar em quantas vezes algum vendedor chegou para você, você estava querendo escolher uma camisa, escolher uma calça, um tênis e tudo mais. E ele perguntou assim, qual que é a sua cor favorita? Vicky, você percebe que muda muito? É claro que eu posso estar indo procurar uma camisa que não seja a minha cor favorita. Só que eu introduzo uma conversa muito melhor. Porque eu estou ali realizando algo para a pessoa, que é uma conquista. Então às vezes a pessoa pode dizer, olha, eu estou procurando um azul assim e tudo mais. E se eu perguntar, mas qual que é a sua cor favorita? Antes de perguntar qual é a cor que ela está procurando, ela pode me dizer, olha, a minha cor favorita é azul turquesa. Aquela azul é o mais belo que existe. E aí eu, como vendedor, eu digo, olha, eu tenho aqui uma peça azul turquesa que vai ficar linda em você. Você quer provar? Você quer ver? A pessoa, ela pode estar procurando uma peça da cor rosa ou uma peça da cor branca. Mas ela vai querer ver a peça da cor azul turquesa. Mesmo que ela não compre, que a probabilidade é muito pequena dela não comprar, talvez possa ser aí um ótimo resultado. Você consegue quebrar talvez uma primeira barreira ali e começar a entender um pouco mais sobre o cliente. Porque é isso, é de fato encantar o cliente. E o cliente está se auto-realizando. Ele está indo comprar uma roupa, ele está indo comprar alguma coisa. Talvez seja um momento de extrema felicidade para ele. E eu só não descubro é isso porque eu estou fazendo as perguntas. Não que eu esteja fazendo perguntas erradas, mas eu não estou fazendo as perguntas da melhor maneira que elas poderiam ser. E depois que a gente realiza necessidades, ou até paralelamente as necessidades, as pessoas também têm desejos. E o que são desejos? São de fato algo que a pessoa quer ter. Geralmente a gente alia muito desejo com algo que a pessoa precisa trabalhar muito, a pessoa precisa batalhar muito para realizar aquilo. Porque o desejo, ele é intrínseco de cada um também. E é muito difícil eu saber qual que é o desejo de uma pessoa. Porque as necessidades, eu sei que todas elas têm. Então imagina só que você monta uma pizzaria, tu sabe que uma hora ou outra alguém vai ir comprar uma pizza. Bacana, porque as pessoas precisam comer. Mas qual que é o sabor de pizza preferido? Qual que é realmente a pizza que as pessoas mais gostam? Todos esses detalhes, eles são baseados nos desejos. Porque as pessoas têm desejos. E quando a gente analisa desejos e tudo mais, a gente percebe o seguinte. Eu gosto de fazer essa analogia, eu gosto de fazer essa comparação. Tudo está baseado no poder econômico das pessoas. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. As pessoas só realizam seus desejos se elas tiverem condições financeiras para realizar tal desejo. Se elas não têm essa condição financeira para realizar desejo, elas costumam simplesmente satisfazer as necessidades. Quer um exemplo? Imagina só que você chega em casa e você está com fome. Muita fome. Você abre a geladeira e você vê arroz na panela, um resto de arroz que sobrou do almoço. Você vê talvez um resto de salada e, sei lá, um bife. Não no congelador, no resfriador que você precisa fritar. Só que você fala assim, nossa, mas hoje é uma noite, trabalhei tanto o dia inteiro, eu acho que eu não mereço comer isso. Eu acho que eu gostaria de um hambúrguer com muita batata frita. E aí você abre o aplicativo de delivery, o iFood, o que seja, para pedir. Você analisa o dinheiro na sua conta, você tem condições de pagar. Você compra um hambúrguer com muita batata frita, correto? Agora, imagina o cenário que você chega em casa, tem os mesmos pratos, arroz, o resto de salada, um pouquinho de feijão, talvez, o bife. E você fala, nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro e eu acho que eu não tenho, não sei, eu não mereço isso, eu acho que eu mereço algo melhor. Então abre o aplicativo, vê o preço dos itens, abre a tua conta ou vê a tua carteira e não tenho dinheiro suficiente para você comprar o que você quer. Logo, o que você faz? Se você satisfaz a sua necessidade de comer, você vai comer o bife, o arroz e o feijão. Vai requentar ali, fritar o bife e vai comer e vai dormir. Ah, mas eu mesmo, se eu tivesse dinheiro, eu iria. É porque a gente sempre fala, tem exceções que fogem da regra, mas é mais ou menos isso que eu estudei nos tempos que eu estudo comportamento humano quando a gente fala de desejo e necessidade. Então o desejo é realizado muito em cima da capital financeira, do nível de dinheiro que eu tenho. É igual comprar um carro. Às vezes você tem a necessidade de comprar um carro? Sim, de fato, você precisa comprar um carro porque você trabalha muito longe e você precisa se locomover. Legal? E aí você tem o desejo de comprar um Civic, um novo Civic, aquele carro bonito, aquele carro elegante. E aí você vai olhar o preço, 125 mil reais um Civic. E você fala, bucha, mas eu só tenho 50 mil em conta. Você vai comprar um Civic? Você não vai comprar um Civic. Você vai comprar um Gol, você vai comprar um... Ah, vou fazer um financiamento, vou comprar um HB20, vou comprar um carro mais em conta. Eu até posso, às vezes, fazer um financiamento no Civic, mas, né, vem a necessidade de segurança, eu tenho segurança no meu emprego e aí eu vou satisfazer o meu desejo porque eu tenho condição financeira para poder arcar com os custos ali. Mas se eu não tenho, de fato, eu não consigo entregar. E aí por que vale o adendo? Porque vale nós conhecermos tanto desejos quanto necessidades. Porque se eu atuo atendendo necessidades, se eu atuo junto com as necessidades, o que eu consigo fazer? Eu consigo... É mais fácil vender coisas que satisfaçam necessidades do que itens que satisfaçam desejos. Porque, como eu disse, se a pessoa tem o dinheiro suficiente, ela vai focar em satisfazer o desejo dela. Agora, se ela não tem o dinheiro suficiente para aquilo, se falta ali capital, se falta valor monetário, o que acontece? Ela vai satisfazer a necessidade apenas. E, então, o meu... A loja, a minha venda, o produto que eu vendo, o serviço que eu vendo, eu tenho que muito verificar. Ele atende desejo ou ele atende necessidade? Se ele atende desejo, eu tenho que focar no público que tenha condições de pagar. Não adianta eu dizer, por exemplo, que eu vou pegar iPhone e vou vender iPhone para um público classe baixa. Eles até podem ter o desejo de ter um iPhone. Sim, de fato. Mas eles não têm a capacidade financeira de arcar com os custos de um iPhone. Então, eu vou vender para um pessoal classe média alta, que aí, além de eles terem o desejo, eles têm o dinheiro para satisfazer. Agora, se eu vendo, por exemplo, marmitas baratas e tudo mais, bem simples, não faz sentido, talvez, eu oferecer para um público muito alto, porque esse público, eles vão estar com fome, sim, mas eles vão ter desejo de comer picanha, vão ter desejo de comer sushi, vão ter desejo de comer coisas diferentes, ao invés de vir comer a minha simples marmita de R$10, R$12, o meu prato feito. Então, de fato, tudo depende do contexto, tudo depende da necessidade, do desejo, mas tudo depende também da capacidade financeira que a pessoa tem de arcar com os custos para satisfazer o seu desejo ou satisfazer a sua necessidade. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre como encontrar, como solucionar o que o meu cliente procura. O meu cliente, ele sempre vai procurar, nesse resumo, algo para satisfazer o seu desejo ou para satisfazer a sua necessidade. De fato, a gente precisa encantar o cliente, entendendo se ele quer desejo ou se ele está satisfazendo apenas a necessidade dele. Beleza? Espero te ver na próxima aula, então. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti